Bota fora a Plenitude Design, tá uma loucura e você tem que aproveitar todas as peças da loja pronta entrega, as peças em estoque direto da fábrica pronta entrega e tudo pela metade do preço. E você ainda paga em até 10 vezes sem juros, é bota fora a Plenitude Design. Metade do preço que você vê na etiqueta. Chegou na loja, olhou a etiqueta, vai pagar metade do preço. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes. E o que é melhor é pronta entrega. Você já pode levar na hora, vem com a picape, vem com um caminhãozinho, já leva na hora e já vai escolhendo, hein? Ah, e tem mais. Aqui você também tem entrega em até 24 horas. Já converse com os vendedores pelo WhatsApp, compre pelo WhatsApp. E aqui você tem uma seleção incrível de produtos. Você já escolhe, são os modelos convencionais, retráteis, reclináveis, os modelos elétricos, as poltronas, tá valendo pra tudo o Plenitude Design. São 8 lojas pra você. Tem o Lacer, Interlar, Interlagos, Interlar, Aicanduva, onde eu estou, Central Plaza, Campinas, a mais nova loja, Avenida São Miguel, Raposo Tavares e a loja de fábrica em Arujá. Bota Fora, Plenitude Design.